Olá comandantes sejam muito bem-vindos aqui é o tutorial de aterragem com o piloto automático e com o ILS usando o Garmin G1000 que nós temos no Cessna Skyhawk eu vou já já começar com o tutorial sobre os peço que se gostaram considerem deixar o vosso like deixar um comentário nem que seja a dizer obrigado e também partilhar com os vossos amigos então nós estamos aqui nos Açores e vamos aterrar lá ao fundo na aqui na em Ponta Delgada e esta pista que é pista 30 tem um ILS ILS ali ao fundo portanto a primeira coisa que nós precisamos saber é qual é que é a frequência do ILS se vocês são novos com ILS eu aconselho-vos ver o meu tutorial de ILS que vai estar o link na descrição onde explico como é que se faz uma aterragem por ILS mas manual Ok portanto eu vou já começar nós vamos aqui ao outro class cockpit nós vamos aqui a outro class cockpit e agora nós vamos descobrir qual é que é a frequência do ILS por isso nós vamos mudar aqui o FMS a roda de fora maiorzinha e vamos aqui para Airports vai-vos aparecer esta janela estamos aqui LPPD que é precisamente este aeroporto e aqui é pista 30 Ok agora nós temos aqui para frequências e vamos carregar colocar aqui embaixo em freq frequências e agora outra vez ainda aqui para baixo nós temos aqui a frequência do ILS 30 Ok porque se do ILS 30 é 109.5 e vamos voltar ao mapa o que é aqui e carregando e agora no grande mapa pronto então 109.5 onde é que se põe põe-se precisamente aqui no nave 109.5 então aqui na roda grande são as centenas são as caixas são as unidades 109 e depois temos aqui os decimais é na roda pequena 109.5 isto é que nós queremos e agora nós temos ativar a frequência do ILS e por isso carregam neste neste botãozinho aqui é a frequência que não está ativa e à direita tá a frequência ativa 109.5 já temos o localizer que é a antena do ILS localizer já está sintonizado só que não o vemos aqui porque aqui ainda temos o GPS então para vermos aqui nós temos que ir a CDI carrega uma vez já temos o localizer um que é o tal 109.5 pronto em termos de ILS está tudo feito eu agora vou tirar da pausa porque eu preciso de estabilizar um bocado o avião aqui ainda em voo manual quando a gente tira aquilo da pausa fica assim muito maluquinho mas agora nem foi muito certo já estamos a voar agora tá na altura de dar as ordens ao piloto automático então vou equipar a câmara de baixo novamente primeira coisa que eu vou ligar é o flight director o diretor de voo que nos vai dizer mais ou menos quando é que nós temos que ir depois vamos ligar o APR que é o approach nós precisamos portanto tá aqui localizer já e o glide slope que eu não vou explicar porque eu já já expliquei o que é que era no outro tutorial portanto o glide slope está aqui e também já estamos a seguir o clássico resta-me só ligar o piloto automático AP auto-pilot vamos ligar e aqui vão ver a peça está ligado estamos a seguir o localizer e o clássico tá branco porque ainda não o interceptamos e já se viu lá o fundo da pista tão ver aqui a gente vamos imaginar que tarde noite ou que está no lado do lado nem vamos olhar lá para fora vamos focar aqui nos instrumentos agora a coisa mais importante agora só ligar aqui as luzes da aterragem a coisa mais importante é que o piloto automático neste avião não controla o acelerador portanto a velocidade são vocês têm que controlar então ver o avião vai começar só a inclinação o piloto automático controla o nervo do avião e agora a medida que é que ele vai deixando porque nós já interceptamos o glide slope nós vamos ganhando velocidade portanto eu vou tirar a solução eu vou desacelerar eu quero ir fazer aqui a pronto vamos mais ou menos entre os 70 e os 80 nós quero depois aterrarmos por volta dos 65 nós portanto a velocidade vai começar a descer nós estamos a descer também nariz para baixo e quando chegamos aqui esta parte branca eu já posso começar a supor Flaps Flaps vai nos ajudar também a ter mais sustentação e se estas coisas que eu digo parecem estranhas então também na descrição deste vídeo vai estar o vários tutoriais de flight simulator então vejam esses primeiros calhar estrutural um pouco mais avançado e agora 88 nós precisamos de descer até os 85 para começar a pôr Flaps E aí é ok agora sim vou pôr os Flaps eu tenho um atalho no joystick mas os Flaps estão aqui se vocês quiserem portanto eu vou pôr 30 por cento só 33 neste caso e agora vamos ter que pôr mais um bocadinho de acelerador porque os Flaps vão vão desacelerar o avião e agora estamos a 73 nós eu vou tentar ficar mais ou menos aqui até nós chegarmos mais próximo da pista e portanto aqui vocês podem ver a vossa altitude e aqui podem ver a velocidade vertical estamos a descer a 230 pés por minuto e vou por mais vou por mais Flaps E aí e agora novamente vamos por mais um bocadinho acelerador para compensar os Flaps E agora vamos por os Flaps no máximo e isso é um para olhar para a velocidade nosso trabalho aqui é velocidade o resto piloto automático trata disso e ok estamos um bocadinho lentes eu vou tentar estar acima dos 65 nós e tá ótimo já estamos a ganhar um bocadinho de velocidade o que foi o Flap 65 nós estamos bem até podemos ir um bocadinho mais depressa estamos 800 pés então é assim se olharmos lá para fora nós estamos alinhados com a pista estão ver perfeitamente alinhados o piloto automático tratou tudo e é mais ou menos aqui você já devem estar a ver a pista não é mesmo que esteja mal tempo e vocês devem carregar aqui no piloto automático para desligar e são vocês então fazem a aterragem normal o piloto automático não vos faz o Flare que é que levantar Zito do nariz antes de nós aterrarmos não é não faz isso então se vocês deixarem o piloto automático fazer a aterragem toda sozinha vai ser uma aterragem mesmo brusca Ok portanto uma aterragem mesmo com piloto automático quando estão mais ou menos nesta nesta parte vocês devem desligar o piloto automático automático só para vocês verem o que é que acontece se deixarmos o piloto automático fazer tudo eu não vou desligar Ok mas não é assim que se faz eu não vou desligar e vamos ver o que é que o piloto automático vai fazer eu vou só tirar aqui um bocadinho do acelerador temos mais ou menos nos 65 cento a cento e cinco nós atenção que vocês forem a menos 40 nós entrou em perda mesmo que os flex no vai fazer o máximo portanto os flores e dados Flaps esta branca aqui é que é 59 nós e eu vou dar mais um bocadinho de aceleração e agora como estão a ver o avião não faz o Flare e vai bater com o trem da aterragem do nariz mas primeiro isso numa situação normal em princípio para ti até o trem da aterragem então ver não foi muito bruxo que nós íamos devagar mas o ideal é serem vocês mesmo a fazer a aterragem pronto foi isto então tutorial como eu já referi tem mais tutoriais aí na lista de reprodução que vai estar o link na descrição e também considerem subscrever o canal se gostam do flight simulator e se gostam dos meus tutoriais para ver quando é que sai o tutorial futuro eu sou Travolta e até a próxima e aí